Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Henrique. Gente, esse é o meu novo DVD, ó. DVD do Bob Zoom. Gente, eu testei três DVDs que já foram comprados antes. É o DVD da Galinha Pintadinha da Peppa Pig do desenho mais animado que eu e eu gostamos. Universo Z. Vamos testar esse DVD aqui e vou mostrar para vocês os DVDs antigos. Gente, esses são os DVDs antigos. Peppa Pig, Galinha Pintadinha e Universo Z. Vamos ver como é o tamanho deles. Juntei com o DVD normal. Ficaram todos iguais, gente. Mas agora chega de conversa e vamos testar agora esse DVD brilhoso. Gente. Agora vamos lá. Vamos abrir ele. Gente, já abri. Com o meu aqui. E vamos testar esse DVD, ó. Eu vou mostrar o menu, viu? Prontinho. Depois, no próximo vídeo... Quem vai tomar banho? Bora! Não, eu vou tomar banho. Vai tomar banho? Eu tô gravando, tá, mãe? Eu tô gravando banho. Eu tô... Eu tô gravando, tá? Gente, quando eu terminar de terminar e postar pro YouTube, tô com vontade de tomar banho, hein? Porque hoje eu tenho aula, gente. Aula normal. É a aula normal que eu tenho hoje. Gente. É a aula normal que eu tenho hoje. Iniciar. Mas aqui, configurações, música. Português. Ozuana. A baratinha. Mirabilha, estrelinha. Macho, soldado. Não vai virar nisso, não. Foi morar na casinha. Alecrim. Próxima. Uma. Avião, zoló. Pula, pula, pipoquinha. Meu lanchinho. Eu. O pin... Eu. O pin 2, o arguinho. Castelo do Bobizum. Próximas. Não tô virando isso aqui, não, gente. Dança das covinhas e, por último, noite feliz. Que é o... Menu. Então vamos. Então foi isso. Tchau.